Você já parou para se perguntar o que é um eclipse lunar total? Este lindo evento celeste acontece somente na Lua cheia e quando o Sol, a Terra e o nosso satélite natural ficam perfeitamente alinhados. Quando a Lua começa a entrar na sombra da Terra, acontece o que chamamos de fase parcial. Em seguida, o fenômeno atinge seu máximo quando a Lua está totalmente coberta pela sombra da Terra. Posteriormente, o evento chega ao fim com o nosso satélite deixando a sombra da Terra e voltando a ser iluminado pelo Sol. Normalmente, nós vemos a Lua iluminada porque ela reflete a luz do Sol. Durante o eclipse, nosso planeta bloqueia essa iluminação. Então quer dizer que a Lua desaparece? Não, na verdade ela fica vermelha. A luz do Sol é composta por diversas cores. Por causa da interação da luz solar com a atmosfera terrestre, a luz vermelha é desviada ao redor do planeta, iluminando a Lua com essa cor. Na Terra, a mesma coisa acontece durante o nascer e o pôr do Sol, fazendo com que o céu fique avermelhado. Ficou curioso e quer observar um eclipse? Você não precisa de nenhum equipamento especial para isso. Ao contrário do eclipse solar, o eclipse lunar não traz danos à visão se for observado a olho nu. Mas se você estiver num binóculo ou telescópio, pode enxergar alguns detalhes a mais. Procure um lugar com boa visão do céu, sem prédios ou árvores que atrapalhem e aproveite esse lindo fenômeno. Agora que você já sabe várias curiosidades sobre o eclipse lunar, vamos refletir um pouco sobre esse fenômeno? Por que ele não acontece todos os meses? Deixe sua resposta nos comentários ou venha até o espaço para conversar com os nossos mediadores. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus